Prisão 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 Custo 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 Latido 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 Pipa 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 Relatório 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 Tal 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 Mistério 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 Elv 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 Prazo 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 Teto 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 Prisão Prisão Custo 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 Relatório Tal Tal Mistério Mistério Alvo Alvo Prazo Prazo Teto Teto Olavo 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 Hospedeiro 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 Respiração 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 Campanha 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 Deserto 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 Cibonete 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 Doença 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 Frente 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 Oferta 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 Exibição Ao lado Ao lado Hospedeiro Hospedeiro Respiração 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 Campanha 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 Deserto 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 Cibonete 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 Oferta Exibição Exibição Possivelmente 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 Em vez Em vez Em vez Colar 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 Superar 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 Sucedente 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 Perderse 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 Buraco 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 Informat 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 REFORMA 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 VOZ 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 POSSIVELMENTE POSSIVELMENTE VEZ POSSIVELMENTE COLAR COAL SUPURAR Superar Suceder Suceder Perder Perder Buraco Buraco Informar Informar Reforma Reforma Voz Voz Comércio 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 Tendência 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 Exigem 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 Pista 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 Exame 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 Permanecer 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 Considerar 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 CEMENTE 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 NEM 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 ILEMENTAR 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 COMÉRCIO TENDÊNCIA TENDÊNCIA EXIGEM EXIGEM PISTA PISTA EXAME EXAME PERMANECER 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 CONSIDERAR 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 SEMENTE CEMENTE CEMENTE NEM 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 COMPANHEIRO COMPANHEIRO Picante 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 Pilosos 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 Certo 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 Machucar 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 Tímido 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 Sobrinha 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 Mensagem 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 Decidir 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 Grampo 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 Companheiro 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 Picante Picante Piedosos 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 Sete Sete Machucar Machucar Tímido Tam Tímido 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 Decidir Grampo Grampo Universo 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 Perceber 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 Arrepender 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 Defender 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 Independente 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 Dívida 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 Caçar 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 Viver 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 Dentro 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 Em dobro Em dobro Em dobro Em dobro Universo Universo Perceber 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 Arrepender Arrepender Defender 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 Independente 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 Dívida Cruz Dívida Casa Dívida Dívida Quassar 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 Cacar Viver Viver Dentro Dentro Em dobro Em dobro Real 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 Compre 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 Depressivo 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 Afeiçoado 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 Contrast 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 Relaxar 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 Troca 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 Nível 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 Rial Real Compra Compra Depressivo Depressivo Afeiçoado Afeiçoado Contrastes Contrastes Relaxar Relaxar Ganhar Ganhar Troca Troca Geração Geração Nível Nível Um Negócio Um Negócio Um Negócio Um Negócio Um Negócio Honra Escravo 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 Célula 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 Cotovelo 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 Planeta 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 Júnior 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 Tartaruga 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 Diretor 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 Tarefa 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 Um negócio Um negócio Um negócio Honra 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 Escravo 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 Célula 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 Cotovelo 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 Planeta 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 Júnior 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 Tarefa, segredo, 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 tentativa, tentativa. Comunidade, 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 comunidade. Admitem, admitem. Adicionar. 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 Operar. 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 Casamento. 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 ELETRICUM 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 VELA 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 SOLTO 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 SEGREDO SEGREDO TENTATIVA TENTATIVA COMUNIDADE COMUNIDADE ADMITEM ADMITEM ADICIONAR OPERAR 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 CASAMENTO CASAMENTO ELETRICUM 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 VELA 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 SOLTO 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 POR POUCO POR POUCO POR POUCO POR POUCO POR POUCO VASO 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 , VASO Espero Memória 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 Levantar 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 Cerca 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 Euronav 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 Oceano 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 Pell 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 Por pouco Por pouco Vaso 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 Exportar Exportar Espero Espero Memória 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 Levantar 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 Cerca 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 Oceano 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 Pell 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 Juiz 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 Relação 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 muito pequeno tigela 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 murciaria 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 acontecer 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 porto 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 Apertar 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 Negrau 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 Venir 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 Juiz Juiz Relação Relação Muito pequeno Muito pequeno Tigela Tigela Morciaria Morciaria Acontecer Acontecer Porto Porto Apertar 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 Negrau Negrau Reunir Reunir Classificação 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 Repolho 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 Rais 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 Curioso 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 Unha 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 Extensão 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 Prática 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 Seir 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 Préve 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 Faculdade 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 Classificação Classificação Repolho 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 Rais Rais Curioso Curioso Regul Unha 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 Extensão Extensão Prática Prática sair sair breve breve faculdade tratar 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 língua 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 Momento 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 Hábito 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 Molhado 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 Acreditam 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 Chão 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 Bravo 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 Preferir 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 Batida 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 Tratar Tratar Língua Língua Momento Momento Hábito Hábito Molhado Molhado Acreditam Acreditam Chão Bravo Bravo Preferir Preferir Batida Batida Tarifa 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 Crida 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 Reclamar 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 1 1 1 1 Aldeia 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 Culpado 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 Trabalhos 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 Poder 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 Mas Poder 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 Aldeia Colpado Colpado Trabalho Trabalho Poder Poder Pauzinho Pauzinho Ordenar Ordenar Morto 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 Tradição 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 Lá 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 A principal A principal A principal A principal A principal Sempre que Sempre que Sempre que Sempre que Orar 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 Nassau 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 meio ambiente Tenir Morto Tradição Lá A principal A principal Sempre que Sempre que Orar Orar Nação Nação Polo Polo Meio ambiente Meio ambiente Tenir Tenir Trigo 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 Discutir 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 Trovão 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 Plano 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 Alarme 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 Tubarão 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 Fio 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 Através 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 Violento 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 Antepassado 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 Trigo Trigo Discutir Discutir Trovão Trovão Plano Plano Alarme Alarme Tubarão Tubarão Fio Fio Através 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 Violento Violento Antepassado Antepassado Fresco 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 Estômago 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 Combustível 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 Coltar 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 Droga 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 Complicado 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 Costa 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 Exercício 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 Confiar em Confiar em Confiar em Confiar em Lixo 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 Fresco Fresco Estômago Estômago Combustível 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 Cultar Cultar Droga Droga Complicado Complicado Costa 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 Exercício Exercício Confiar em Confiar em Lixo Lixo Calor 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 Xatyap 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 Mentira 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 Juventude 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 Habilidade 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 Opinião 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 Livertis 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 Caridade 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 Animado 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 Impostar 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 Calor Calor Chateado Chateado Mentira Mentira Juventude Juventude Habilidade Opinião Opinião Divertires Divertires Caridade Caridade Animada Animado Emprestar Emprestar Conta 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 Documento 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 Situação 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 Durante 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 Reparar 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 Fêmea 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 Próprio 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 Importam 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 Pulmão 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 Clima 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 Conta Conta Documento Documento Situação Situação Durante Durante Reparar 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 Fêmea Fêmea Próprio Próprio Importam 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 Pulmão Pulmão Clima Clima Frás 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 Bate-papo Menção 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 Fronteira 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 Corredor 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 Subir 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 Alvorcer 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 Concentrado 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 Chefe 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 Problema 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 Frase Frase Bate-papo Bate-papo Menção Menção Fronteira Fronteira Corredor Corredor Subir Subir Alvorecer Alvorecer Concentrado Concentrado Chefe Chefe Problema 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 Personalizadas 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 Muito 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 Deliberar 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 Especialmente 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 Assindo 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 Formato 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 Val 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 Árkum 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 Ferramenta 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 Diminuir 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 PERSONALIZADAS PERSONALIZADAS MUITO MUITO LIBRAR LIBRAR ESPECIALMENTE ESPECIALMENTE ÁCIDO ÁCIDO FORMATO FORMATO VAL VAL ARCUM FERRAMENTA FERRAMENTA DIMINUIR DIMINUIR PENA 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 Esforço 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 POUCUM 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 ERRO 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 RESOLVER 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 TIRUM Tiro 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 Pia 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 Diário 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 Desafio 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 Provar 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 Pena 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 Esforço Esforço Pouco Pouco Erro Erro Resolver 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 Tiro Tiro Pia Pia Diário Diário Desafio Desafio Provar Provar Mês 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 Dobra 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 Pedir amprestado Pedir amprestado Pedir amprestado Pedir amprestado Selvagem 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 Amarbo 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 Período 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 Salário 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 Advertir 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 Promessa 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 Dobra Cruz 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 Mês Mês Dobra 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 Pedir amprestado Pedir amprestado Selvagem Selvagem Amarbo 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 advertir promessa promessa cruz cruz imagina 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 coragem 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 paciente 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 fechar 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 aventura 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 grosso 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 devo 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 falte 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 po po Pó Recuperar 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 Imagina Imagina Coragem Coragem Paciente Paciente Fechar Fechar Aventura Aventura Grosso Grosso Devo Devo Falta Falta Pó Pó Recuperar Recuperar Nativo 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 Empresa 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 Palácio 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 Ainda 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 Imagem 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 Cérebro 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 Destruir 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 Pissageiro 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 Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com Nativo Nativo Empresa Empresa Palácio Palácio Batalha Batalha Ainda 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 Imagem Imagem Cérebro Cérebro Vacor Trude Com Destruir 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 Pissageiro Destruir cansado ampla 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 ao todos ao todos ao todos ao todos alegria 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 de fato de fato de fato de fato rocha 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 seco 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 veja 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 massivo gritar 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 ampla 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 ao todos ao todos alegria 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 de fato de fato de fato de fato de fato rocha 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 torre 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 inteligente 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 justo 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 Durido 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 Região 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 Corrida 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 Dificilmente 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 Acima 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 Culpa 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 Estranho 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 Tor Tor Inteligente Inteligente Justo Justo Durido Durido Região Região Corrida Corrida Dificilmente Dificilmente Acima Acima Culpa Culpa Estranho 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 Piloto 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 Exército Educavo 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 Congelar 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 Medo 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 Desastre 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 Avise Prévio Avise Prévio Avise Prévio Avise Prévio Crescer Crescer Resistente 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 Film 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 Piloto Piloto Exército Exército Educado Educado Congelar Congelar Medo Medo Desastre Desastre Aviso Prévio Aviso Prévio Crescer Crescer Resistente Resistente Film 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 Névoa 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 Poema 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 Instante 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 Tosse 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 CONTUDO SOLTEIRO SOLTEIRO VIZINHO SE 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 ROMANTICUM 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 PÚBLICUM 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 NÉVOA NÉVOA POEMA POEMA INSTANTE INSTANTE TOS TOS CONTUDO CONTUDO SOLTEIRO 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 VIZINHO VIZINHO SE 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 ROMANTICUM ROMANTICUM PÚBLICUM PÚBLICUM PÚBLICO COMPARECER 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 CONSISTE 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 FERVER 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 PERTENCER PERTENCER Pertencer, 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 desaparecer, 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 desaparecer. Certo. 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 Conter. 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 Simples. 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 Impressionar. Impressionar Garganta 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 Comparecer Comparecer Consiste Consiste Ferver Ferver Pertencer Pertencer Desaparecer 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 Certo Certo Conter Conter Simples Simples Impressionar Impressionar Garganta Garganta Pista 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 Desenho animado Desenho animado Desenho animado Desenho animado Desenho animado Desenho animado Limora 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 Entre 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 Cumprimentar 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 Função 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 Inundar 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 Surdo 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 Prata 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 Superfície 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 Lista Lista Desenho animado Desenho animado Limora 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 Entre Entre Cumprimentar Cumprimentar Função 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 Inundar 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 Surdo 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 Prata 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 Superfície Superfície Tribunal 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 masculino 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 Diário 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 Orgulho 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 Militares 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 Aparecer 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 Cancelar 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 Redação 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 Guerra 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 Orgulhoso 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 Tribunal 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 Masculino 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 Diário 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 Orgulho 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 Militares 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 Aparecer 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 Cancelar 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 Redação 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 Guerra 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 Orgulhoso 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 Dúvida 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 Prazer Prazer Vivo 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 Conectar 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 Templo 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 Ataque 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 Média 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 Joalheria 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 Fortuna 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 Altamente 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 Dúvida 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 Prazer Prazer Vivo Vivo Comunitar 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 Templo Templo Ataque Ataque Comunitar 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 Altamente Descobrir 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 Perfeito 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 Mente 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 Maravilha 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 Travesseiro 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 Guia 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 Deveria 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 Lei 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 A floresta A floresta A floresta A floresta Resultado 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 Descobrir Descobrir Perfeito Perfeito Mente Mente Maravilha Maravilha Travesseiro 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 Guia 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 Deveria 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 Lei Lei A floresta A floresta A floresta Resultado 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 Trilho 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 Tampa 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 EXITAR 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 EQUILIBAR EQUILIBRAR 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 EXCAVAÇÃO 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 Perfeito Parece Parece Preparar 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 Carteira 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 Estrangeiro 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 Trilho 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 Tampa Tampa Excitar Excitar Equilibrar Equilibrar Excavação Excavação Perfeito 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 Parece 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 Preparar Preparar Carteira 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 Estrangeiro Estrangeiro Carteiro Corteiro Coisa Charme 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 Que diz respeito? Que diz respeito? Que diz respeito? Que diz respeito? Completo 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 Abençoe 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 Perdoares 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 Pálivo 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 Conduzir 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 Inferno 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 Perda 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 Coisa Coisa Charme Charme Que diz respeito Que diz respeito Completo Completo Abençoe Abençoe Perdoar Perdoar Pálido Pálido Conduzir 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 Inferno Inferno Perdoar 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 corrigir 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 apesar 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 temperatura 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 músculo 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 Todo 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 Milhares Milhares Melhor Melhor Voar 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 Presente 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 Justa 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 Possível 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 Corrigir Corrigir Apesar Apesar Temperatura Temperatura Músculo Músculo Muito Tudo Meio Todo Melhor Melhor Voar Voar Presente Presente Justa Justa Útil 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 História 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 Capaz 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 Difundido 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 Atrás 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 Falhou 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 Univave 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 Acidente 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 Antigo 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 Solidou 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 Útil Útil História História Capaz Capaz Difundido Difundido Atrás Atrás Falhou 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 Univave 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 Acidente 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 Antigo 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 Ambulo Solidou 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 Com 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 Amplo 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 Que vale a pena Que vale a pena Que vale a pena Que vale a pena Diferente 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 Desde há Desde há Desde há Desde há Aço 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 Vermeiro 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 Içaitu 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 Efeito A não ser que A não ser que A não ser que A não ser que Imposto 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 Com Com Amplo Amplo Que vale a pena Que vale a pena Que vale a pena Diferente Diferente Desde há Desde há Aço 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 Verbeiro Verbeiro Efeito Efeito A não ser que A não ser que Imposto 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 Cura 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 Debaixo 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 Auxiliado 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 Remédio 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 Diligente 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 Existir 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 Desajun 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 Ancioso 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 Hagia 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 Ingenar Engenar 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 Cura Cura Debaixo 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 Auxiliar 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 Remédio Remédio Desajun Deligente Diligente Diligente Existir 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 Desajun 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 Ansioso. Ansioso. Háguia. Háguia. Enganar. Enganar. Brilho. 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 Especial. 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 Recioso. 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 Capitão. 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 Sociedade. 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 Incentivar. 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 O suficiente. O suficiente. O suficiente. O suficiente. Soldado. 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 Araia. 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 Além. 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 Brilho. Brilho. Especial. Especial. Recioso. Recioso. Capitão. Capitão. Sociedade. Sociedade. Incentivar. Incentivar. O suficiente. O suficiente. O suficiente. Soldado. Soldado Areia Areia Além Além Vergonha 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 Senhor 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 Luta 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 Ilha 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 Trencar 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 Blumear 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 Clients 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 Clientes Aumentar 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 Campo 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 Derrota 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 Vergonha Vergonha Senhor Senhor Luta Luta Ilha Ilha Trancar Trancar Bombear Bombear Cliente 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 Aumentar 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 Campo 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 Derrota 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 Produzir 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 Maçante 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 Função 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 Escalar 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 Exato 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 Conquistar 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 De acordo com 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 Respeito 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 Ordem 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 Carpinteiro 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 Produzir Produzir Maçante Maçante Função Função Escalar Escalar Exato Exato Conquistar Conquistar De acordo com De acordo com Respeito Respeito Ordem Ordem Carpinteiro Carpinteiro Reunçar 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 Favor 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 Abaixo 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 Previsão 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 Ninguém 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 Variar 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 concurso dividir dividir lidar 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 reunçar favor 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 dor dor abaixo abaixo previsão previsão ninguém ninguem variar variar concurso concurso dividir dividir lidar lidar ladra-o 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 Golpe 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 Salto 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 Trimestre 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 Evitar 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 Ponte 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 Andorinha 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 Solta 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 Acende com a cabeça Acende com a cabeça Acende com a cabeça Acende com a cabeça Necessário 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 Ladra-o Ladra-o Golpe 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 Salto 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 Trimestre Trimestre Evitar 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 Ponte 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 Andorinha 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 Solta Solta Acende com a cabeça Acende com a cabeça Acende com a cabeça Necessário Necessário Explicar 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 Ferro 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 Escorregar 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 Montante 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 Calma Ao longo Ao longo Ao longo Obedecer 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 Conjunto 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 Sangue 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 Refeição 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 Explicar Explicar Ferro 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 Escorregar Montante 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 Calma 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 Ao longo Ao longo Ao longo Obedecer 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 Conjunto 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 Sangue 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 Refeição 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 Suave 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 Em outro lugar Em outro lugar Em outro lugar Em outro lugar Pousada 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 Elogio 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 Cheveiro 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 Claro 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 Interesse 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 Anjo Sotaque 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 Lançar 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 Suave Suave Em outro lugar Em outro lugar Posada 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 Elogio Elogio Cheveiro Cheveiro Claro Claro Interesse 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 Anjo 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 Sotaque 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 Lançar 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 Curso 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 Costumeiro 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 Asa 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 Queimar 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 Solitário 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 Cidadão 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 Cru Cruz 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 Mordida 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 Jornal 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 訂 Jornal 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 Asa Asa Queimar Queimar Solitário Solitário Cidadão Cru Cru Mordida Mordida Terrível Terrível Jornal Jornal Multidão 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 Balanço 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 Fluxo Liberdade 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 Permitir 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 Osso 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 Arma 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 Comunicar 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 Vásico 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 Carvão 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 Multidão 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 Balanço Balanço Fluxo Fluxo Liberdade Liberdade Permitir Permitir Osso Osso Arma Arma Comunicar 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 Março 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 Transporte 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 Aceita 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 Inseto 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 Fábrica 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 Acordado 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 Gramática 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 Movimento 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 Série Série Sério Sério Experiência 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 Março Transporte Transporte Aceita Aceita Inseto Fábrica Fábrica Acordado Acordado Gramática Gramática Movimento Movimento Sério Sério Experiência Experiência Pecote 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 Gesto 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 Valor 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 Patrão 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 Palco 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 Esfregar 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 Resposta 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 Sofra 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 Realizar 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 Concha 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 Pacote Pacote Gesto Gesto Valor 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 Patrão Patrão Palco Palco Esfregar 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 Resposta Resposta Sofra 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 Realizar 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 Concha 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 Peça 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 Local 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 Vitória 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 Cega 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 Importante 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 Ocorrer 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 Louco 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 Multiplicar 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 E o mento, e o mento, e o mento, e o mento. Entirrar, 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 peça, peça, local. Local, vitória, vitória, segue, segue, importante, importante, ocorrer. Ocorrer, louco, louco. Multiplicar, multiplicar. E o mento, e o mento. Entirrar, entirrar. Lembrar, lembrar, lembrar. Tivão, tivão. Tivão, tivão. Borracha, 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 borracha. Pressione. 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 Farinha. 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 Pressione. Pressione. Propriedade. Apropriedade. Propriedade. Viagem 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 Vista 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 Dúzia 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 Cultura 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 Lembrar Lembrar Vão Vão Borracha Borracha Pressione Pressione Farinha Farinha Propriedade Propriedade Viagem Viagem Vista 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 Dúzia 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 Cultura Cultura Tesouro 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 Lavanderia 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 Lavandaria Excelente 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 Exemplo 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 Vários 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 Conversação 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 Chorar 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 Adiante Adiante Descrever 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 Poluíte 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 Tesouro Tesouro Lavandaria 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 Excelente 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 Exemplo Exemplo Vários Vários Conversação Conversação Chorar Chorar Adiante Descrever Descrever Poluir Poluir Paz 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 Confundir 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 Sombra 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 Sussurro Sussurro Aluno 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 Jurar 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 Visão Relativo 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 Em linha Rita Em linha Rita Em linha Rita Em linha Rita Salve 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 Paz Paz Confundir Confundir Sombra Sombra Sussurro Sussurro Aluno Aluno Jurar Jurar Revisão Revisão Relativo Relativo Em linha reta Em linha reta Salve Salve Líquido 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 União 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 Sujeito 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 Anunciar 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 Derramar 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 Renda 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 Assim sendo Assim sendo Assim sendo Assim sendo Romance 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 Contato 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 Eleger 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 Líquido Líquido União União Sujeito Sujeito Anunciar Anunciar Derramar 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 Renda 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 Assim sendo Assim sendo Assim sendo Romance 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 Contato 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 Eleger Eleger Perdão 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 Funcionários 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 Crio 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 Inferior 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 Marinha 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 Surpresa 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 Significar 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 Quadra 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 Sincer 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 GUARDA 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 PERDÃO PERDÃO FUNCIONÁRIOS FUNCIONÁRIOS CRIO CRIO INFERIOR INFERIOR MARINHA MARINHA SURPRESA 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 SIGNIFICAR SIGNIFICAR QUADRA 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 SINCER SINCER QUARDA 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 TRAMO 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 EDUCAR 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 Ninho 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 Paul 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 Marca 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 Cebola 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 De várias De várias De várias De várias Preço 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 Nós 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 Tvícas 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 Ramo Ramo Educar 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 Ninho Ninho Polo 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 De várias. Preço. Preço. Nós. Nós. Debicar. Debicar. Escriturário. 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 Duas vezes. Duas vezes. Duas vezes. Duas vezes. Casar 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 Coção 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 Junção 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 Bastante 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 Febre 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 Castelo 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 Reduzir 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 Rabo 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 Escriturário 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 Duas vezes Duas vezes Casar Casar Coção Coção Junção 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 Bastante 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 Febre 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 Castelo Castelo Reduzir Reduzir Rabo Rabo Caminho 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 Brigo 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 Já 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 Proteger 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 Protege Proteger PROTEGER CONTRATARES 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 ALGODÃO 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 MÉDICUM 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 SELECIONAR 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 SEÇÃO 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 NOMEAR 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 Perigo, perigo, já, já, proteger, proteger, contratar, contratar, algodão, algodão, médico, médico, selecionar, selecionar, sessão, sessão, nomear, nomear, fundição, falso, 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 mastigás, 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 durante, 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 comparar, 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 riqueza, 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 espalhar, 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 propósito, 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 a figura, a figura, a figura, a figura, a figura, cintura, 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 Cintura Fundição Fundição Falso Falso Mastigar Mastigar Grande Grande Comparar Comparar Riqueza Riqueza Espalhar Espalhar Propósito Propósito Figura Figura Cintura Cintura Universidade 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 Capítulo 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 Desperdício 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 Contra 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 Truc 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 Farma 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 De repente De repente De repente De repente Colina 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 Leve 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 Superior 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 Universidade 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 Capítulo Capítulo Desperdício 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 Contra Contra Truque 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 Forma Forma De repente De repente De repente Colina 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 De repente Leve Leve Superior Superior Adormecido 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 Geral 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 Moeda 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 Pressa 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 Geriz 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 Futuro 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 Alma 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 Recebe Recebe Receb Receber 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 Silencio Silencio Silêncio Silêncio Adormecido Adormecido Geral Geral Moeda Mueva Pressa Pressa Gerir Gerir Futuro Futuro Amizade Amizade Alma Alma Receber Receber Silêncio Silêncio Fornecem 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 Limitar 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 Outro 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 Aguentar 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 Área 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 Palestra 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 Humano 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 Azidar 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 Herói 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 Objetivo 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 Fornecem Fornecem Limitar 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 Outro Outro Aguentar Aguentar Área 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 Palestra 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 Humano 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 Azidar 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 Herói 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 Objetivo 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 Verdad 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 Roubar 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 Personagem 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 Linha 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 Força 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 Voto 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 Ervilha 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 Aceitar 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 Acho 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 Morango 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 Verdade Verdade Roubar 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 Personagem Personagem Linha Linha Força 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 Aceitar Acho Acho Morango Morango Imenso 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 Casal 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 Grau 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 Compor 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 Seu 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 Envergonhado 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 Soma 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 Piso 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 Lógico 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 Idiota 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 Imenso Imenso Casal Casal Grau Grau Compor Compor Seu Seu Envergonhavam Envergonhavam Soma Soma Peso Peso Lógico Lógico Idiota Idiota Espaço 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 Despertar 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 Lama 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 Raramente 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 Pote 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 Com um ouro Com um ouro Com um ouro Com um ouro Honesto 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 Ganho 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 Borboleta 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 Intentar. Espaço. Espaço. Despertar. Despertar. Lama. Lama. Raramente. Raramente. Pote. Pote. Com um ouro. Com um ouro. Honesto. Honesto. Ganho. Ganho. Borboleta. Borboleta. Intentar. Intentar. Greve. 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 Em vez de. Em vez de. Em vez de. Em vez de. Partida. 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 Humor. 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 Talento. 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 Evitar. 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 Tor. 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 Ate. 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 Gosto. 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 Importar. 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 Greve. Greve. Em vez de. Em vez de. Partida. Partida. Humor. Humor. Talento. 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 Evitar. Evitar. Torre. Torre. Até. 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 Gosto. Gosto. Importar. Importar. Padronizar. 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 Seguem. 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 Sabedoria. 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 Mobília. 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 Mobília Montanha 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 Transmissão 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 Comprimento 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 Admirar 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 Arrumado 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 Padronizar Padronizar Cego Cego Sabedoria Sabedoria Mobília 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 Montanha Montanha Transmissão Transmissão Comprimento 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 Arrumado. Entrares. 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 Desapontado. 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 Além disso. Além disso. Além disso. Além disso. Física. 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 Adulto. 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 Amgrontar. 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 Igual. 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 Estúpido. 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 O. 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 Sentido. 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 Entrar. Entrar. Desapontado. Desapontado. Além disso. Além disso. Além disso. Física. Física. Adulto. Adulto. Amgrontar. 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 O Sentido Sentido Nota 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 Nenhum 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 Retorna 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 Colheita 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 Aconselhar 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 Provável 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 Carregar 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 Aplique 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 Comum 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 Convite 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 Nota Nota Nenhum Nenhum Retorna Retorna Colheita Colheita Aconselhar Aconselhar Provável Provável Carregar 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 Aplique 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 Comum Comum Convite 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 Tempestade 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 Seguro 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 Capacidade 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 Região Região Rezão Rezão Viabo 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 Natureza 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 Preambular 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 Insistir 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 Experimentar 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 Maconha Maconha Tempestade Seguro Seguro Capacidade Capacidade Razão 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 Diabo Diabo Natureza Natureza Preambular 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 Insistir Insistir Experimentar 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 Empregar 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 Causa 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 Agulha 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 Prejuízo 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 Solo 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 Difícil 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 Convidado 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 Maneira 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 Pista 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 Cadeia 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 Empregar Empregar Causa 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 Agulha Agulha Cadeia Maneira Cadeia João fizeram Cadeia Penal Cadeia Conervar Algo Convidado Maneira Maneira Lista Lista Cadeia Cadeia Rápido 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 Secretário 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 Bahia 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 Facto Facto Graduado 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 Milhão 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 Sai Sai Sem Sem Evento 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 Fumaça 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 Envolver 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 Rápido Rápido Secretário Secretário Bahia Bahia Facto Facto Graduado Milhão 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 Sem Sem Evento 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 Fumaça Fumaça Envolver Envolver Cerimônia 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 Torção 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 Uniforme 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 Internacional 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 Semiante 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 Preguiçoso 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 Dobrar 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 Enquanto 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 Altura 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 Forno 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 CERIMÔNIA CERIMÔNIA TORÇÃO TORÇÃO UNIFORME UNIFORME INTERNACIONAL INTERNACIONAL SENIANTE SENIANTE PREGUIÇOSO PREGUIÇOSO DOBRAR ENQUANTO ENQUANTO ALTURA FORNO 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 ENQUANTO 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 ENQUANTO